Não sei se é rock, não sei se é sertanejo. Ele tá mais penteado que você, sabia? O cabelinho ali tá... É, nós combinamos. Vocês devem ter o mesmo cabeleireiro, né? Tudo bem, gente? Meu nome é Joab. Eu sou um sergipano que canta sertanejo desde criança. Hoje eu tenho a felicidade de estar aqui cantando pra vocês. Bastante nervoso, mas muito feliz. Tem o look de cantor sertanejo. É, sim. Mas ele parece que entrou confiante. Ele tá nervoso. O primeiro é sempre, acho que, o mais nervoso. Com certeza. Canta comigo. Uau. Essa música é a música que eu mais gosto. Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo É, moleque bom, meu Deus. Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Mas a verdade é que eu sou um louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Essa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Não te quero mais que tudo Eu preciso dos seus beijos Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser De mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Eu vi a hora que você levantou Eu tava segurando Eu tava segurando Eu queria ver ele chegar no finalzinho Aí jovem 89 pontos Parabéns O que você esperava isso tudo? Eu tava contando com a energia da galera Vim com bastante energia Pra realmente estar levantando essa galera E sou muito grato a todos que levantaram Que legal E todo mundo cantou com você E todo mundo que cantou comigo Independente de tudo Ó, pra você que tá em casa Boa noite Tá começando agora Canta comigo E hoje Mais candidatos vão encarar o painel dos 100 As três melhores pontuações Vão entrar para o nosso top 3 O Joab fez 89 pontos Que é muito ponto Muito bom Graças a Deus Deixa eu conversar com os nossos jurados Robson Essa música é difícil de cantar É difícil Mas eu me perdi Foi o seguinte É uma mistura de coisa, né? Ele tá vestido como roqueiro Cantou com timbre sertanejo E fez melisma de black Né? Foi uma mistura só Então assim Isso me perdeu um pouquinho E no início Como eu mesmo admitiu Ele ficou um pouquinho nervoso Tentou fazer um melisminha lá Que ele se perdeu Errou a notinha Depois no coro Ele perdeu um pouquinho a entrada Então Eu não levantei por isso Tá certo Muito bem Thalita Ele tem estilo Tem presença Olha Eu te adoro Robson Mas você não tá com nada O cara é sensacional Ele não tem culpa De ser bonito Talentoso Um excelente cantor Fez uma firula perfeita no final Ele se veste Muito bem Obrigada O sertanejo hoje Só leva esse nome Porque virou pop Pop é tudo que é popular E é tudo E esse moleque é lindo É popular A sua história me emocionou E a sua voz me fez querer cantar Olha que legal Que timbre lindo Parabéns Muito bom Muito obrigado E o Roberto Tudo bom? Você é cantor sertanejo Sim, sim Você achou do visual? Gostou do visual? Gostou da performance dele Aqui no nosso palco? Como ela falou Acho que o visual realmente Ele já corre pra essa linha O sertanejo a gente fala Hoje a música Ela virou muito pop E esse estilo dele Ele representou assim Pode ser um cantor sertanejo Um cantor de rock E já na primeira notinha Eu já vi que ele veio com emoção E essa música Ela tem que ser cantada Com emoção E eu acho que essa estrada Que ele tem Essa estrada da vida Esse tempo que ele tá na estrada Eu acho que isso passa na música Ele veio aqui E a prova são 89 pessoas Levantando pra ele Parabéns Tamo junto, meu irmão Ele falou de estrada, né? Apesar da estrada que eu tenho Que eu canto desde criança Mas Estar aqui nesse palco É muito complicado É muito difícil O nervosismo é muito grande Mas olha Você tá só começando no jogo, tá? Você já assume o primeiro lugar ali Pode ir lá pro seu lugar A sua primeira lugar Se alguém aparece aqui Com mais de 89 Você sai do primeiro E vai pro segundo Tá bom?